E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Buenas? Espero que vocês estão show de bola aí rapaziada Hoje eu estou trazendo para vocês aqui o Farming American 22 Então rapaziada, eu estou trazendo hoje para vocês aqui as novas funções aqui que vai ter dentro do game, tá bom? Então, galera, já saiu já que vai ter primeira pessoa, né? Muitos estavam perguntando aí se não ia ter primeira pessoa dentro da máquina, né? Sim, vai ter, vocês vão ver aí que vai estar até o cachorro lá dentro da gabina Aí vocês estão se perguntando também, mas e esse cachorro aí? Olha lá, viu a orelha do bichão lá? Vocês devem estar se perguntando aí, mas o que ele faz? Então mano, é tipo assim, você vai pegar o teu cachorro, acho que você vai subir a lá, sei lá Alguma função você vai fazer Se você pegou a caminhonete, você vai chamar e ele vai subir em cima Se você pegou o trator, você vai chamar e ele vai subir dentro da gabina também Coletadeira também ele vai entrar, né? Então, o desenvolvedor desse game aqui, como todos muitos já sabem, eu acho Ele joga o Farm 22 E vocês estão ligados que ele está focado no Farm 22 e está trazendo bastante cópia do Farm 22 aqui para nós Que está jogando esse jogo, tá? Então, vocês fiquem ligados que o jogo vai vir bom, sim Ele, por enquanto aqui nós estamos vendo só as marcas case, né? Mas eles falaram que vai ter sete marcas aqui dentro aqui para nós Vamos ficar cientes aí que vai vir máquina boa para nós, né? E essa dancinha do personagem aí também, que nem vocês estão vendo aí, vai ter Acho que vai ter várias dancinhas de personagem aí, né? Eu não sei por que essa dança aí, mas acho que deve estar contente Final de algum acolhido, rendeu muito o produto dele, né? Então, rapaziada Essa eu deixei tampadinha ali que a gente não pode estar mostrando o nome, né? Do F lá, né? Então Isso aí eu estou trazendo hoje para vocês, minha gente É a novidade que eles colocaram no site deles lá, tá bom? E daí Que sempre tiver novidade aqui, eu estou trazendo para vocês Tá bom? Espero que vocês se inscrevam no canal Se não é inscrito, vai deixando seu grande like E Me dá dica aí, rapaziada De qual game vocês querem que eu trago aqui para vocês, tá bom? Porque já o FS Lá Não vai ter mais no canal Por que Xandão não vai ter? Não A empresa lá Vai derrubar todos os canais que estão gravando esse jogo, tá bom? O FS20 Vocês que estão gravando aí, vocês se cuidem muito Canal de mil inscritos para cima A empresa vai derrubar Então vocês tomam muito cuidado que grava esse game aí, ó Que vai perder o canal, rapaziada Vocês cuidam muito, tá bom? Porque ela vai fazer de tudo para derrubar Já contrataram um cara já para estar cuidando só disso Então, pelo amor de Deus Você que grava sobre esse game Esquece Já não vai Vai poder estar trazendo Mas no YouTube modificado Se for originalzão Top zero Se eu fizer alguma série Manda ver, tá bom? Mas se for Modificado Esquece Esquece mesmo Então é isso aí, rapaziada Eu estou trazendo aqui para vocês A novidade Do game American Farming Um jogo muito top Que vai ser lançado aí para nós Final do ano Ou até antes Vai ser lançado para nós E é isso aí É isso aí, minha gente Espero que gostaram do meu estilo de vídeo Que eu gravei direto lá da página deles lá, né? Então é isso aí, minha gente Deixa o like Se você gostou aí do vídeo E se não gostou também Beleza? Fazer o que, né? E compartilha nas redes sociais De vocês aí nos grupos, tá bom? Que vai estar me ajudando demais E sobre o FS20 Pode compartilhar também Que isso é verdade, tá bom? Porque quem está gravando isso aí Meu mano Meu Deus do céu Se você tem amor no seu canal Cuidado, meu mano Porque senão Já era, tá bom? Então é isso aí É uma dica para vocês aí Que gravam o FS20 Muito obrigado, rapaziada Fiquem com Deus Falou Um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau